Olá amiguinhos, aqui é a Belinha, tudo bem? Nossa que bonito que é o evangelho de hoje O Senhor vem nos mostrar que ele não tem de jeito nenhum preconceito com ninguém O Senhor se encontra no Poço de Jacó com uma samaritana Mas ele não podia conversar com uma samaritana porque ele era judeu E judeus e samaritanos não podiam se relacionar Mas Jesus é muito bom e não se incomoda Se você é branco, preto, rico, pobre, independente do que for Jesus te ama do jeitinho que você é e considera você um grande amigo Então a exemplo de Jesus faz a mesma coisa Se você tem algum amiguinho ou amiguinha com quem você não conversa ou que você trata mal Pare com isso já já Não pode, isso é errado O Papai do Céu ensina que não devemos ter preconceito com ninguém Porque somos todos iguais Filhos de Deus e irmãos de Jesus Não esqueça disso, hein? A paz amiguinhos, até a próxima!